A novela envolvendo o TikTok e o governo dos Estados Unidos continua e, ao que tudo indica, está longe de um final. Neste domingo, um juiz de Washington suspendeu temporariamente a ordem de proibição do download do aplicativo no país. Segundo ele, a ordem de Donald Trump fere a liberdade de expressão prevista na Constituição norte-americana. O banimento do TikTok estava previsto para hoje, segunda-feira, mas ainda não vai ser desta vez. A decisão judicial concedeu uma liminar à ByteDance, que é a empresa chinesa dona do aplicativo. Os chineses também justificaram dano irreparável se a proibição fosse imposta. O aplicativo de vídeos curtos é uma febre nos Estados Unidos. No início do verão, no Hemisfério Norte, o TikTok somava 424 mil novos usuários norte-americanos por dia. Ou seja, por enquanto, a decisão permite que Google e Apple mantenham o aplicativo em suas lojas virtuais, pelo menos até segunda ordem. Mas o juiz ainda não bloqueou restrições extras impostas pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos. As novas delimitações entram em vigor no dia 12 de novembro e englobam qualquer provisão de hospedagem de internet que habilite o funcionamento ou otimização do aplicativo nos Estados Unidos. Assim, se o acordo entre o TikTok, Oracle e o Walmart não for aprovado, o aplicativo ainda corre o risco de ser definitivamente banido de lá. A seguir, cenas do próximo capítulo.